Pessoal, então aqui nós vamos montar um protocolo para essa paciente. As questões dela são questões referentes à dor no estômago e ela está com o processo de alteração menstrual, com cólicas menstruais. Então, o que nós vamos utilizar? Se o útero está contraindo, é porque ele tem alguma alteração nele. E quem coordena relaxamento e músculos é o estômago e o baço-pâncreas. Por isso nós vamos utilizar, então, nessa paciente, shen-men, estômago, baço-pâncreas, relaxamento muscular e útero, certo? E um processo de analgesia para tirar a dor. Então, nós vamos melhorar o quadro de cólica menstrual dessa paciente, certo? Então, eu vou mostrar aqui como que nós fazemos esse tratamento. O primeiro passo é pegar um chumaço de algodão e colocar lá no forame, para evitar que qualquer material possa cair dentro do pavilhão auricular, dentro do tubo auditivo, certo? O segundo passo é vir com algodão e álcool e passar na orelha. Para que vai funcionar o álcool? Para eliminar bactérias que tem ali, fazer assepsia, álcool 70, e também para tirar um pouco da oleosidade da pele. Para quando nós formos colocar, então, o micropore e o esparadrapo, ter uma fixação boa, tá? Então, nós vimos lá que a orelha tem um microsistema circulatório de sangue fechado, então, o risco é muito grande. Então, nós precisamos fazer bem a assepsia desse pavilhão auricular, antes de fazer a utilização do material de auriculoterapia. Aqui, então, eu tenho as esferas de aurículo que eu vou utilizar nela. Essa aqui já vem pronta, a plaquinha é pronta. Então, vou colocar aqui e vou pregar esses pontos. Então, o primeiro ponto que nós utilizamos é o ponto Xenmen, tá? O ponto Xenmen, ele fica aqui na região da cruz inferior com a cruz superior. Depois disso, nós vamos utilizar o órgão e a víscera. Então, aqui nós temos a víscera, que é o estômago, que fica aqui na raiz do hélix. Depois, nós temos o baço-pâncreas. Então, aqui nós colocamos o Xenmen, o estômago, o baço-pâncreas. Vamos colocar o relaxamento muscular, que fica entre eles, tá? O ponto de relaxamento muscular entre o estômago e o baço-pâncreas. Nós vamos utilizar o ponto analgesia, que fica no centro da concha simba. E vamos utilizar, então, o ponto de útero, que fica lá no centro da fossa triangular, lá no finzinho dela. Certo? Esse, então, é o protocolo. Finalizado o protocolo, só tirar o algodão, aqui do pavilhão auricular, do tubo auditivo. E o paciente está pronto. As esferas, sempre que o paciente lembrar, é bom que ele venha e faça uma massagem nesses pontos. Porque o estímulo dela fica, acaba diminuindo com o tempo. O tempo de estímulo é de 5 a 7 dias. Temos bons resultados com o aurículo. Então, de 5 a 7 dias, nós podemos deixar as esferas. E, na semana que vem, então, a gente tira esses pontos e nós vamos utilizar no pavilhão auricular contrário. Muitos professores falam de utilizar pontos em uma orelha, pontos na outra. Eu não gosto. Eu uso sempre um pavilhão auricular e depois utilizo o outro pavilhão auricular. Enquanto um está descansando, o outro está em tratamento. Certo? E sempre começo pela orelha dominante. Paciente destro, orelha direita. Paciente canhoto, orelha esquerda. E assim vou oscilando. Alguns pacientes vão apresentar uma menor responsividade em alguma orelha. Nós nunca vamos saber isso na primeira sessão. Então, o que nós devemos fazer? Fazemos uma orelha, depois colocamos na outra. Se o paciente tem uma resposta menor em um pavilhão auricular, o que nós podemos fazer? Coloca na orelha mais responsiva e, quando ele for trocar, que nós deveríamos trocar as orelhas, nós pedimos ele para tirar as esferas um dia antes e utilizamos no mesmo pavilhão auricular no dia posterior. Então, tem um dia de descanso, então nós mantemos uma mesma orelha. Isso para pacientes que apresentam uma orelha menos responsiva que a outra. Certo, pessoal? Então, montar protocolo não é difícil, tá? É só você pensar a respeito do que você quer tratar e vai gerar um protocolo. A colocagem das esferas é muito tranquila.